Oi, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo um blog pra vocês, tô trazendo um blog pra mostrar o Abram Fox, é do The Walking Dead. Se eu falei o nome errado, porque eu não lembro direito, que eu já faz um ano que eu senti, tá bom? Aqui ó, só vou tirar os acessórios. Aqui é ele, aqui tem o cabelo laranja, aqui tem as luvinhas dele, e tem tipo de uma, ele tem uma calça militar. E uma bota militar, tipo, o jeito dele é militar. Daí aqui ele tem um lugar pra colocar arma, pra colocar uma arma, e aqui pra colocar uma faca. Eu vou mostrar as articulações. É a do braço, você vira aqui, você vira aqui, e você também faz assim. E nos dois braços, na perna você vira, aqui, essa perna, essa aqui, você vira o pé, aqui, e você pode abrir, tipo assim. Você pode, tipo, colocar ele em diversas coisas. Eu vou fazer ele igual um ballerina. Eu vou fazer ele uma ballerina, uma ballerina. Os objetos que ele vem, uma pistola, uma mini faca, e uma metralhadora. Uma AK-12. Uma AK-12. Uma AK-12. Aquela música, é... Uma AK-12. Aquela música, é... H10. É do meu show, que eu esqueci pra se ligar. Exato. Mas é bom pra música. É só uma música de fundo. É uma música de fundo, tá? Eu vou colocar ele em uma posição pra vocês verem como que é legal. Vamos ver ele montar agora. E, pessoal, se você tem uma pergunta desse hominho que ele tem, coloca no descrito aí... Inscrição. Inscri... Inscrição. Inscrição. E ele vai fazer um outro vlog. E daí ele fala pra os seus... As... 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 As respostas. Sim, as respostas. Assim como eu coloquei ele... Eu coloquei ele, tipo assim. É... Tem como você colocar, tipo, ele em diversas... Formatos. Tem como colocar ele com a pistola, com a faquinha. Mas eu coloquei esse aqui porque é mais maneiro. Ele é muito forte no... É no... É no... É no... É no The Walking Dead. Ah, e desculpa se o meu amigo estiver tossindo. É que ele está com tosse. E com gripe. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. Se não gostei. Isso vai me ajudar muito. É... É porque eu sou novo no canal. É que eu sou novo no YouTube. E se você... Se você quer... Se você quer... Quer ver mais vídeos sobre ele... É se inscrever. Tá bom? Tchau. Uuuui. Tchau. Tchau. Tchau.